Beleza, eu perdi o controle, parabéns! Marfilhão! Ah não, não é a missão que eu to achando que é Bisti, ficava fudendo essa missão Eu como um cara de ponto 50 Levar os caminhões, acho que é caminhão Ai meu Deus Ai que puta Que bosta Ô Matt Ô Matt, seria uma pena ele bater nele Pfff Vamo 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 Sai caralho Vamo vamo Bicho Não porra Boa, boa Boa Ah velho, perdi tudo Boa Lívio Muito bom Boa Congratulações O que tá fazendo velho? Ai que isso Tô com pouca vida Tô com pouca vida Eu vou morrer Não, não, eu vou morrer Não, não, eu vou morrer Não, 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 não Não, 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 não Cai na água, meu carro Aham Pfff, lixo Tô no sério, pig Tô bem que podia ter caído mesmo pra perder esse carro pra sempre Lixo Ai, caralho Sim, né Ai, meu cu Que que eu tô falando Tempo, velho Desce aqui, né Sou merda Meu, teu cu Ou vocês querem carona ou vocês não querem carona Tô indo, tô indo Sai, pô Como é que tu pode me tirar do carro, velho? Não sei Tô brincando, te desculpa Você vai ficar bravo Não, tô brincando Vai dar RG Kit Ah, e se esses caras saírem do meu carro é melhor Vamos, Steve Tô apertando o carro e Steve é lagado, meu Deus Por que tu saiu? O carro não tava andando Ai, caralho, caralho Caralho Vamos ficar aí, então Maikão, vem cá Na rua aqui, Maikão Vem cá, Maikão Olé 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 Não, pô Olé, duas vezes Boa Sim, então ela sai Matou, pig Uh Vira aí Para, filha da pig Tô tentando pegar e... isso Tô tentando pegar e... isso Uh Eu sei pegar o carro, é Vamo Boa Boa Vai me matar Tirou a porta pra desistir Nossa, já morri agora Fudeu Bixi, pare de matar, por favor Não Olha que a porta quebrou, né? Para, para, para Dá carona Ah, se fudeu Para a frente agora Bora, se bora Vou morrer e vai falhar Não joga, filha que vai lagar o PC dele É, é bom saber Vai travar o PC e a gente vai morrer Tô pensando que logo meu PC por causa de... Vai travar o PC e a gente vai morrer, gente Que que... Que que perdeu os três Kuruma aqui, hein? Quem? Olha o match aqui na floresta Seria uma... Pena se uma... Uma pedra caísse nele Caiu mesmo? Ficando lá embaixo Oh, Michael! Meu Deus Tá, e se eu disser que eu buguei, é 0.50? Foda-se, 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 foda-se Pô, bate em mim aqui, eu tô bugado Senta aí, tu vai explodir, Maicão Eu avisei Como é que ele bugou a porra? Do mesmo jeito que o Piki bugou também quando ele voou ali, quando eu subiu aquele morrinho aí Eu fui atrás daí, sei que o .50 caiu de lado, ficou ali, puf, puf É porque é nóis, né, mano? Não consigo Porra, Piki É, boa Puta que oputa Vai tá merda, vai tá merda É o mesmo lugar que eu acredito, gente Maicão, não faça bobeira, Maicão Deixa eu ver Ah, Piki Que que foi? Ai, filha da puta Ai, meu cu Maicão, não Cauche, cauche Caralho Vai, filhão! O mate voou, velho Como é que tu me... Era um boost check, era um boost check Era um boost check, era um boost check, era um boost check Não Maicão, brrrrr Tô vendo que tu vindo direito, caralho Eita porra Pfff Ó a merda, Daniel, os três vão pular, vai, 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 vai Pula lá todo mundo Ai, meu cu Ai, meu cu Alguém pulei lá Bateu em mim, velho Nem vi vocês vindo Tem que ficar no rio? Nossa senhora Olha isso Não, não, não Não faz isso Não, não, não Eu roubei ele Ó a merda, ó a merda Nossa Leva a gente Filha da p*** Maralho, velho Pô, vai alguém atirando lá com a ponta cinquenta e zominho Pô, puta que Pô, puta que Pô, puta que Dificuldade pra matar É um alício, Joel, é o melhor É sério? Tô zoando não Não fazia O Xi caiu Caralho Entrei, peguei Entrei, Xi Tá, e aí? Ah, sim, tosse Cão! Eu tô quieto aqui no canto, ele vai chocar Vai Xi Caralho Tu pelou seu merda Vai 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 Isso, Xi O Xi não é não lagando que é nós, velho Eu te dirijo muito bem Não, não, não Não, não Caralho, ai Capotei de novo Querem um burro xiii Eu derrubei o xiii uma vez, já me deu burro a 5 O que tu faz xiii? Pega ele lá, porra! O xiii se te transportou? O xiii se te transportou? Tu viu? Que isso? Que isso, cara? Ai xiii ninja do xiii O xiii vem com o burro Eita, porra! Eita, porra! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Mas não! O xiii me derruba assim que eu ve- Oh! Não! Quem te matou? Como assim, velho? O xiii me atirou, eu não sofreu dano, e ele morreu! Pô, você é burro! Eita, porra! Eita, porra! O que é isso? Eita porra! Boa, morri! Maicão me matou! Eu vou dividir! Eu vou dividir! É, xixi! Ó, de novo! Boa! Maicão entra na minha frente, velho! Meu Deus, Maicão! O que que tá em ti, né? Me diz! Burrice! Ó! Fui reto! Aí! Viu o que que tá na sua correta? É! É pra aí, Maicão! Oh, cara! Deus do céu! Isso! Isso! Boa! Boa, Maicão! Xiga ele! Xiga ele! Xiga ele! Boa! Finalmente! Caralho, quanta droga! We are new champions! Cança uma água aí depois, faz favor! We'll keep on fighting, till the end! We are the champions!